4 segundos para o final, todos à espera da buzina do fim, 2 segundos, 1, 0 e o Benfica é campeão europeu de futsal, é o gol, o Benfica é o sagrado campeão europeu de futsal, título europeu para a equipa do Benfica, a vencer por 3 a 2, a equipa do Interviúma, Ricardinho a chorar, Ricardinho é um dos mais entusiastas, Ricardinho não larga a taça, faz uma festa, os jogadores do Benfica, campeões europeus de futsal, Ricardinho é um outro ao melhor jogador de futsal do mundo. O regresso sei que vai ser amanhã, isto foi só aperitivo, não, obviamente que é muito bom voltar a jogar neste pavilhão, onde tenho grandes memórias, grandes sensações, vai ser duro, obviamente que falando assim desportivamente, óbvio que eu gostava de ganhar, porque eu estou a representar outra entidade, estou de clube, um clube com muita ambição, mas vou afrontar o clube que tudo me deu até hoje, e num pavilhão que vai ficar marcado para sempre, é um 20 de abril de 2010, foi histórico, agora vamos ver, tenho uma surpresa guardada também já para os adeptos. É sempre bom ver os melhores do mundo perto de nós, é a oportunidade de os ver ao vivo, como ele também já disse na página dele no Facebook, é um encontro bastante emotivo para ele, e é bom saber isso, é bom saber se a nós do Benfica, ele gostar também de ser o Benfica, o Benficaista. Muito bem, porque isto é só um bocadinho de voltar a casa, estou contente de tiverem, é pena não ter a mesma camisola que tinha antes, mas pronto, os jogadores são no sentido contrário. É uma sensação assim um bocadinho mista, porque nós adoramos o Ricardinho, e tanto como as coisas não sejam bem pica, vai ser um bocadinho estranho, mas é o Ricardinho. E foi do ano, foi difícil, mas acho que não poderia ter sido o melhor recebido como foi hoje aqui pelos adeptos, pela equipa, pelos jogadores, acho que foi um dia para não esquecer. Óbvio que eu tenho que ser profissional, tenho que dar o meu melhor, jogar contra o Benfica custa muito, marcar 3 golos custa mais ainda, e dos golos marquei ainda a ser aplaudido, porque a minha família é fantástica. Queria ter ficado mais tempo a tirar fotos, queria ter ido ao outro lado, não deu para todos, mas um dia vai dar para fotografar toda a gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.